Olha o tamanzão do tatu canastra que esses camaradas encontrou nessa derrubada de eucalipto, menino, nessa senhora, e grande, hein? Oh, mas parece que ele tá meio mago, moço, não tá muito gordo não, hein? Acho que é porque tá na seca, né? Na seca até nós que tem a vida fácil emagrece, quero ver o bicho, olha lá. Ei, mas que mania que tem que tá pegando o bicho, moço, que deixa o bicho em paz, rapaz. Eu tenho uma teoria do que porquê que esse povo quer mexer no bicho. O tatu canastra, ele é realmente, de verdade, um animal que tá em extinção, é muito raro, né? Quando o povo velho da roça vê um, meu amigo, fica espantado, e ele tem uma acessibilidade, você consegue pegar nele. Então a gente tem essa curiosidade de sentir o animal, né? É bacana, vocês não fizeram mal não, graças a Deus, eles soltaram ele, né? Oh, eu já trabalhei em derrubada de eucalipto assim, mas não foi no motosserra não, no motosserra sofre também. Mas você quer ver sofrendo o carregamento, minha nossa, e olha que eu tenho saudade. Engraçado, né? A gente tem saudade das coisas ruins da vida, ei mundo, véi. Olha lá, soltou o tatuzão, graças a Deus, vai pro mundo e vai engordar que você tá mago, véi.